Esse meu jeito de viver, quem nunca foi igual, a minha vida é fazer, sem vencer o mal, pelo mundo viajarei, tentando encontrar, um Pokémon e com o meu poder, tudo transformar. Pokémon tem que pegar, se eu sei, pegá-los eu tentarei, Pokémon juntos teremos que o mundo a defender, Pokémon tem que pegar, se eu sei.